Como é que é, Flávio? Se doer, você vai chorar? Vou gritar! Ai, velho! Todo marinheiro de primeira viagem num cristal ainda acontece. Umas coisas, esse menino é o corte. Dá sorte que a expedição tem enfermeira, né? Tem. Que é o Hospital Campo Limpo. Ó o pé do laranja. Ai, ai, a saudade vai me levando. Se eu puder ir, eu não sei. É se eu traria o tempo de volta, pra não ficar sonhando. Eu vou pôr ela aí em cima. Pegou anestesia? Acho que não. Filma a cara deles, é assim. Ah, ela doeu. Ih, não passou nenhum. Nossa. Meu Deus. Não olha não. Olha que luz, cara. Deixa eu ver. Não vou deixar. Não, eu deixo, vou deixar não. Pessoal, por motivos de... Tá duro. De segurança, eu não vou filmar mais. Tchau, tchau, tchau.